A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o espólio tem legitimidade para requerer parcelas retroativas da indenização de anistiado. Por unanimidade, o colegiado do STJ concedeu o mandado de segurança para determinar que o governo federal pague o valor fixado em portaria para o espólio de um anistiado a título de atrasados com correção monetária e juros de mora. O caso julgado envolveu um cidadão que sofreu perseguição política durante a ditadura militar no Brasil e obteve a declaração de anistia política. Com isso, ele adquiriu o direito de receber reparação econômica de caráter indenizatório. Porém, o anistiado faleceu após o início dos efeitos financeiros da portaria. No mandado de segurança impetrado no STJ, o espólio sustentou que o governo violou a lei, deixando de fazer o pagamento dos valores atrasados reconhecidos pela portaria 2515 de 2006 do Ministério da Justiça. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Regina Helena Costa, afirmou ser pacífica no tribunal a compreensão de que o reconhecimento da anistia política possui caráter indenizatório e faz parte dos direitos patrimoniais transmissíveis aos herdeiros ou sucessores após a morte do anistiado. Além disso, a relatora destacou que o espólio é parte legítima para requerer o pagamento desse montante. Legenda Adriana Zanotto